Tentei viver sem você, mas aqui dentro de mim Tudo é ruim demais Sem você perdo o juízo, a vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber, porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você, tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Não quero mais beber, porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Que eu sou louco por você E que sem você, tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Por você Por você Sem você perdo o juízo, a vida perde o sentido Tudo é sem graça demais Não quero mais beber, porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você E que sem você, tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Não quero mais beber, porque se eu beber vão acabar ligando Se eu acabar ligando Se eu acabar ligando eu vou dizer chorando Eu sou louco por você E que sem você, tudo não é tristeza, tudo é solidão Porque você é a dona no meu coração Ele só mate forte por você Por você Forrozão, pancada louca Autora do meu amigo Chocolate Na voz do Forrozão, pancada louca Estúdio, pro Música Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora É desse jeito que eu me vejo agora Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita Vanessa Eu não consigo te tirar da cabeça Vanessa Manda pra mim pra minha vida ser perfeita Música É sucesso total Música 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 Só sabe quem já sentiu na pele Quando a saudade aperta ninguém merece A gente bebe, liga, sofre e chora Música 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 Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecido Amanhã eu vou embora Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida E tchau, tchau, tchau amor Vou embora mas te levo no pensamento por onde for É sucesso total Música De mim não guarde rancor, nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que estou agindo assim E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Ao te ver em outros braços, eu prefiro um amor dono Seus carinhos não são meu, seu amor tem outro dono Ao te ver em outros braços, eu prefiro um amor dono Seus carinhos não são meu, seu amor tem outro dono E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for E tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Ao te ver em outros braços, eu prefiro um amor dono Eita, a cabeça vai dar peste Beleza, porrozão, pancada, louca Quero mandar loutor especial, minha grande amiga Verônica Pontoura E o prefeito Joaquim Maia Já não consigo ficar aqui Sem o teu amor Sem o teu calor Já não consigo viver assim Sem o teu calor Sem o teu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou Sem o teu calor Você sumiu e me deixou Sozinho estou Sem o teu amor Já não consigo Sucesso total Eu tô em parceiro Zico da Escola Brasil J.C. Silva Lá de Palmas Alô Pio Já não consigo Ficar aqui Sem o teu amor Sem o teu calor Já não consigo Já não consigo Já não consigo Ficar assim Sem o teu calor Sem o teu amor Você sumiu e me deixou Sozinho estou Sem o teu calor Você sumiu Você sumiu e me deixou Você sumiu e me deixou Sozinho estou Sem o teu amor Já não consigo Já não consigo Meu treme parceiro Davi Show lá de Nova Rosalândia Valeu Davi Alô Pui em Santos Lá de Moritirano Meu patrão Mano alô Tô especial Meu treme parceiro João Gambiarra Lá de Almas Aí é potência patrão Chacoalhou cabecinha Mano alô Tô especial Minha grande amiga Leila Nossa amiga Lucélia Alô Frederico Do Fuscão do Guai Meu patrão A porra do seu pancada louca Chacoalhou cabecinha Alô seu Luiz Pai da minha amiga Selva Olhe o Piseiro 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 Foi no azulzinho, pegou uma novinha Foi até demais, o véi é esperto O véi não fica pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi De toda animadinha, de toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi De toda animadinha, de toda animadinha Olha o piseiro, olha o piseiro, o véi Somos um azulzinho, somos um azulzinho Somos um azulzinho, somos um azulzinho O velho é ligeiro, quer fazer bonzinho Arranjou um jeito, foi num azulzinho Pegou uma novinha, foi até demais O velho é esperto, o velho não fica pra trás Olha o pijão, olha o pijão, olha o pijão E todo animadinho, e todo animadinho Olha o pijão, olha o pijão, olha o pijão Só no azulzinho, só no azulzinho Olha o pijão, olha o pijão E todo animadinho, e todo animadinho Olha o pijão, olha o pijão, olha o pijão Só no azulzinho, só no azulzinho Se sente, tô, 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 quer aqui Alô, meu patrão, eu ganho parceiros adiões, adiões Vai chacoalhando, meu patrão Recorrando sua bancada louca Eu sonhei um dia ser feliz E você aparece e diz Liga e eu espero É tudo que eu mais quero Agora eu vou sonhar Eu fiquei sonhando com amor Tinha alguém que disse apaixonou E eu também sonhei Mandaram outro especial com certeza Pro DJ Simon e DJ Tiago Oliveira O segundo capítulo que você prometeu Me espera até agora Mas nunca aconteceu Espero que um dia Me ame como eu E vem ficar comigo Chacoalhou, José, vai na guitarra, vai rochando, meu patrão Esse sim faz a festa O que até hoje Só ouvi promessas Toco o telefone E ouço essas conversas Morre de saudade Sente a minha falta Podia ser verdade Mas você só quis brincar Mas você só quis brincar comigo E o meu coração levou a sério Isso no amor não faz sentido E não pensei que fosse Lero, Lero Só Lero, Lero Só Lero, Lero Só Lero, Lero Só Lero, Lero Manda um autor especial A propada tia Meu grande parceiro Fábio Nosso parceiro Alessio Meu grande parceiro Rafael Lá da Drogavila Avançou Vamos embora Porroção Pancada louca Manda um autor especial Meu grande amigo Giancarlo Alô Giancarlo Vamos embora E a grande amiga Dianneide É sucesso O nosso parceiro Giancleto Alô Giancleto No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Se você não dá Se você não dá O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me prendeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega e entra e faz morada Revolução por dentro É o sol da madrugada Sentimento que aquece e acalma O coração e a alma Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Perto de você eu esqueço de tudo Só pra te amar Dono dos seus beijos Sou dono do mundo Sem você não dá Beleza, você manda uma luta especial, com certeza, meu grande amigo Robson, EIR Transporte e Turismo Manda uma luta especial, com certeza, meu grande parceiro D. Júnior, Alô D. Júnior, Cabra Rojado Voltou pra mulher, cabecinha Vai chacoalhe o meu patrão Manda uma luta especial, meu grande parceiro Gilvão Pimentel, lá dos Valos e dos Mangues Segurou na mão, cabecinha Seu label lá da Recoma, Loutia Rosinene Vai chacoalhando Para a sua cabecinha Até o Silvio Augusto botou no doze, cabecinha Meu grande parceiro Itamar, com um abraço especial Grande parceiro Beleza Alô Silvão Meu grande parceiro Dilma, com certeza, hein? Alô Menedo Alô Silvão Alô Silvão Bota pra moer, meu patrão Minha grande amiga Vilma Cabeça vai botando no doze Alô Silvão Alô Silvão Alô Silvão Alô Silvão Com certeza, cabecinha Com certeza, cabecinha E o contato é o 63-992-47-6165 É sucesso total Alô Silvão Gravando aqui no estúdio nosso parceiro Diego Estúdio pra música, com certeza Sempre gravando com qualidade, viu? Com certeza, cabecinha Com certeza, cabecinha Alô Silvão Alô Silvão Alô Silvão Alô Silvão Alô Silvão Beleza, porrozão, pancada louca Uma nova coisa especial, meu grande parceiro Gabriel, lá de Cangas Nossa amiga March Lady, o nosso parceiro Gilson Grande parceiro William, lá do Falantão, meu brother Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinho com ele fazendo amor Quando o seu peito vai estar no meu nome Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinho com ele fazendo amor Quando o seu peito vai estar no meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinho com ele fazendo amor Quando eu estiver peladinho com ele fazendo amor Quando o seu peito vai estar no meu nome Para que um dia se você cair O pé da puta vai saber logo que você tem dono Quando eu estiver peladinho com ele fazendo amor Quando o seu peito vai estar no meu nome Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Eu vou tatuar o seu peito Dizendo eu te amo, que você é minha Eu sou todinho seu Aô Cacoalho 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 Alô Dono Ivanete Alô seu negão Fala só porque é forrozão Pancada louca Mandar a luta especial com certeza Pro Lá do Dr. Robson Lá de Chapada de Natividade Meu grande parceiro Rodrigo e minha amiga Tânia Pra que chorar Se seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Sofrimento teu é todo irmão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Viram dias e semana Meses e algum dia você vai notar Um dia entremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou Um dia entremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abenço De alguém que tanto te esperou Um dia entremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de amor É uma jura de amor Já não tem mais lágrimas Já não tem mais lágrimas Pra que sofrer Sofrimento teu é todo em vão Pra que lutar Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Vê se esquece esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Vira um dia Vira um dia e semana Um dia entremos numa igreja É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança De alguém que tanto te esperou O dia entremos numa igreja É uma jura de amor É uma jura de amor Recebera de mim uma aliança Que Deus abenço Este sim faz a festa Manda um aluno especial com certeza Meu grande parceiro Bahia Gesso Alta elétrica do meu grande parceiro Cebinho Lá no setor Marama Manda um aluno especial com certeza Lá pro bar do Manelão Jardim querido Manda um aluno especial com certeza Chacoalho, cabecinha Manda um aluno especial Meu grande parceiro Maia Nosso parceiro Taulim Alô Cupim A nação forrozeira Meu grande parceiro Domingos Dança no forro se garante É jandalada show Mas ela pirou e quer dançar Beijando e fazendo amor Quando essa música toca Todas as mulheres vão pirar Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Daçando e beijando Do jeito que eu gosto Eu vou Ei, ela ainda oitou Quer fazer amor Daçando e beijando Do jeito que eu gosto Eu dou Ai, eu vou dançar com ela Que tome, tome Cheiro no cangote dela Que tome, tome Essa mulher pirou Essa mulher pirou Ai, eu vou dançar com ela Que tome, tome Cheiro no cangote dela Que tome, tome Essa mulher pirou Do jeito que ela pede Que tome, tome Segura A cabeça roxa O potência Mandar um voce especial Pra toda rapaziada Da funerária São Tontônio Alô, seu Albertino Dançando forró se garante, vejando ela da show Mas ela pirou e quer dançar, vejando e fazendo amor Quando essa música toca, todas as mulheres vão pirar Ei, ela ainda ouro, quer fazer amor, taçando e beijando Do jeito que eu gosto, eu vou Ei, ela ainda ouro, quer fazer amor, taçando e beijando Do jeito que eu gosto, eu vou Aí eu vou dançar com ela, que tome, tome o cheiro no cangote dela Que tome, tome essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela, que tome, tome o cheiro no cangote dela Que tome, tome essa mulher pirou Do jeito que ela perde, eu vou Eu com razão pra encarna louca, eu sou sucesso total Meu grande parceiro Márcio, lá de Palmas, rapaz, grande potência Grande parceiro Josimar Ribeiro Minha amiga Flávia, minha amiga Sandra Alô, Keila, Alô, Soca, vamos embora Beleza, cabeçamos embora Manda um autor especial com certeza Meu grande parceiro Léo Calhas HD Locações Meu grande parceiro Ligerinho Entrega com certeza Manda um autor especial com certeza Meu grande parceiro Robson Ziportado Meu grande parceiro Zezinho Montal O ano foi embora sem explicação E que cê entendeu o que que aconteceu Semana que vem a de Deus namora Me diz o que que eu fiz que não comoveu Comprei rosas de milha pra te agradar Sentidos bem bonitos pra você usar Na noite de sábados e no domingo Que é pra gente passear Mas há um dia que você se foi Não meu teu endereço, nenhuma ligação Vou te dirigindo pelas ruas Acabei na contrabão Se você volta vou te dar muito amor Pense com carinho com muita tensão Tô te esperando de braços a veste É certo, é certo, sou teu arrozão Não faz isso comigo Luana Luana Não faz isso comigo Luana 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 Pode demorar comigo Luana 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 Balançou, cabecinha Valor do especial Meu grande parceiro Rubão Alô Rubão Lá de Monte do Carmo Luana 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 Velha Comprei rosas de milha pra te agradar Sentidos bem bonitos pra você usar Na noite de sábados e no domingo Quer pra gente passear Mas há um dia que você se foi, não deu nenhum endereço, nenhuma ligação Tô te dirigindo pelas ruas, na cabeça e na contramão Se você volta vou te dar muito amor, penso com carinho e com muita atenção Tô te esperando de braços abertos, é certo, é certo, sou teu arrozão Não faz isso comigo, Luana, Luana Tô te demorando comigo, Luana, Luana Não faz isso comigo, Luana, Luana Tô te demorando comigo, Luana Luana Aô, potência Andou a lua especial, meu grande parceiro Gil da Sicredi, que tá lá em Paraíso Tocantins Meu grande parceiro é o gênio da Sicredi, de Porto Nacional É porrazão, pancada louca Manda a lua especial, meu grande parceiro com certeza, meu grande parceiro Caçula As vezes eu fico a pensar, como é que posso se completar, a natureza em você, é a razão do meu viver Palavra sempre me aguarde, momento certo pra falar, quero te ver andar sorrindo, estou livre pra te amar É que o amor é soberano, é que o amor é soberano, que supera todo engano, nem jamais precipita, é um novo mundo pra te amar Todo o que sinto por você, perde o medo de falar, a linguagem é um novo mundo pra te amar É porrazão, pancada louca, meu patrão Já tamo em parceiro Rubim, nosso parceiro Romberval da 5R Alô JB, meu parceiro JB lá em Palmas Manda a lua especial, lá pro Mineiro Lavações Alô senhor Mineiro, alô cumpadre João, cabra ver arrochado As vezes eu fico a pensar, como é que posso se completar, a natureza em você, é a razão do meu viver Palavra sempre me aguarde, momento certo pra falar, quero te ver andar sorrindo, estou livre pra te amar É que o amor é soberano, que supera todo engano, nem jamais precipita, é um novo mundo pra te amar Tudo o que sinto por você, perde o medo de falar, a linguagem é um olhar, é um novo mundo pra te amar Manda a lua especial, com certeza, minha amiga Camila, minha amiga Flora Alô Flora, balançou, é porrazão, pancada louca Manda a lua especial, com certeza, meu grande parceiro Ramilson, da Andrade Diesel Meu grande parceiro Denilson, da Valo Denilson Vamos embora meu patrão, porrazão, pancada louca Te vejo que vou sair, pra nunca mais voltar Pego o meu violão, uma canção eu vou tocar Eu tenho minhas intenções, o tempo leva a sua bondade Quero te ver andar sorrindo, com toda naturalidade É que o amor é soberano, que supera todo engano, nem jamais precipita, é um novo mundo pra te amar Tudo o que sinto por você, perde o medo de falar, a linguagem é um olhar, é um novo mundo pra te amar Chacalhou, cabeção senhor E o contato do porroção, pancada louca É o 63-992-47-6165 É só falar do cabeção do seu reclado e o couro vai comer É uma luta especial, com certeza Meu grande parceiro Willi, lá de Silva Mópolis Nosso grande parceiro Eric, lá de Silva Mópolis Nação Polozeira É porrazão, pancada louca Segurou a cabecinha, porrazão pancada louca meu patrão É sucesso total Eu tô partando de uma prostituta Ela é linda, ela é boa Tô de rolê com a prostituta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego a massinha apago o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela E o banco mesmo A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Eu tô partando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Hoje eu rolei com a prostituta Que gata Ai que puta Eu viajo nela Tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego a massinha apago o pau Eu viajo nela Tiro onda com ela E o banco mesmo A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar É sucesso total Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar É sucesso total Não tem jeito A figura no jeito O dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Manda uma louca especial Com certeza Meu grande parceiro Wilson Veras Grande locutor Esse sim faz a festa Tô namorando uma mulher Que se combata Ela fala o seu te trair Ela me mata Tô namorando uma mulher Que se combata Ela fala o seu te trair Ela me mata Só porque eu falei com a Irasim Ela puxou o bacão pra mim Quando abracei a Irasim Ela jogou a água quente em mim Só porque eu falei com a Irasim Ela puxou o bacão pra mim Quando abracei a Irasim Ela jogou a água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás Cabeçinha Fala senhor Cabeçinha Vai chaconhando É sucesso Tô namorando uma mulher Que se combata Ela fala o seu te trair Ela me mata Tô namorando uma mulher Que se combata Ela fala o seu te trair Ela me mata Só porque eu falei com a Irasim Ela puxou o bacão pra mim Quando abracei a Irasim Ela jogou a água quente em mim Só porque eu falei com a Irasim Ela puxou o bacão pra mim Quando abracei a Irasim Ela jogou a água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Aquela louca me satisfaz Até morrou no queixo Ela me pede Ela tem arte do satanás Cabeçinha Aô Poder Voltou pra voar Rapaz O rosão pancada louca A galera do boteco do negão Vai chaconhando Chacoalho Cabeção Cibar Meu patrão É porra Só pancada louca Volta pra voe É só pra chacoalhar Assim com certeza A cabecinha Uma baluta especial Minha amiga Polly A nossa amiga Luciane Alô Luciane Lá de Cangas A nação Pouzeira Meu grande parceiro Juninho Lá de Palmas Rapaz Cabra Mão de forró É porra Essa pancada louca Esse sim faz a festa De sucesso total Forró Caracinha Costura Cabra É porra É porra É porra É porra É porra A nação porrozera que acompanha o trabalho do porrozão, pancada louca O pessoal da terceira idade também lá de Palmas, Dona Antônia, vale o Dona Antônia A galera do boteco, o negão, consertando, vai chacoalhando Minha amiga Dina, cabeleireira Alô, Xandão É com razão, pancada louca, meu patrão Se sempre, tô, 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 quero aqui Manda uma luta especial, minha amiga Nilmar e seu esposo Vai chacoalhando assim no palazão, pancada louca E o contato é o 63-992-47-6165 É só falar com o cabeceiro, se é claro, com certeza A gente vai até sua cidade e faz um ego do favor Esse sim faz a festa Estamos gravando aqui com certeza no estúdio nosso grande parceiro Diego Estúdio Pro Music com certeza fazendo o melhor da gravação O estadão do Tocantins Arrochou, cabeceira Aô, potência Manda uma luta especial pra todas as galeras dos assentamentos Que acompanham o porrozão, pancada louca Beleza, porrozão, pancada louca No estúdio Pro Music Olha que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na roça Gado e mulher, festa na roça Onde nós chega a mulher na encosta Porque o sistema é bruto, nós chama na espora Onde nós chega a mulher na encosta Porque o sistema é bruto, nós chama na espora O nosso lazer é compregado Gasta dinheiro no bar e da cidade O nosso lazer é compregado Gasta dinheiro no bar e da cidade Festa na roça, o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Festa na roça, o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Chama no piseiro, deixa o pau quebrar E a poeira levanta Vou falar, coisa melhor no mundo Amanhecer no piseiro, iga tanto Vou te falar, coisa melhor no mundo Amanhecer no piseiro, iga tanto Fala que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na roça Fala que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na roça Corrozão, pancada louca Gravamos no estúdio Pro Music Esse sim, faça festa Olha que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na roça Olha que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na roça Onde nós chega a mulher na negócia Porque o sistema é bruto, nós chamamos na espora Onde nós chega a mulher na negócia Porque o sistema é bruto, nós chamamos na espora O nosso lazer é compregado Gasta dinheiro no bar da cidade O nosso lazer é compregado Gasta dinheiro no bar da cidade Festa na roça, o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Festa na roça, o clima é diferente O povo brinca alegre e contente Chama no piseiro, deixa o pão quebrar E a poeira levanta Vou te falar, quando é melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gastando todos Vou te falar, quando é melhor no mundo Amanhecer no piseiro e gastando todos Olha que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na roça Olha que são três coisas que a gente gosta Gado e mulher, festa na roça Esse sim faz a pena Porrozão, pancada louca Porrozão, pancada louca Gravando no estúdio, pro music Arrochou a cabecinha Esse sim faz a festa Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Não posso acreditar que você me deixou Oi, atende aí Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, atende aí Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Não posso acreditar Não posso acreditar que você me deixou Estou sozinho aqui, querendo seu amor Nessa solidão, no meu peito aqui ficou Não posso aceitar, viver sem seu amor Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Oi, atende aí É o seu amor, tô com saudade de ti Oi, deixa eu te falar Eu sou o seu amor, só nasci pra te amar Esse sim, faz a festa Corrozão, pancada louca E o contato é o 992-47-6165 Esse sim, faz a festa Gravando no estúdio Pro News Beleza, porrozão, pancada louca Quero mandar um alô todo especial Féria do Orlando, lá de Lizarda E nossa amiga Valdênia E meu grande parceiro Adésio Alô Adésio, vamos embora Quero mandar um alô todo especial Com certeza pra toda minha família E toda a família do Cabecinha Eu te encontrei Naquela noite sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso te amar Nosso amor não pode acabar E eu cheguei E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e não tem jeito E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Mas se você ainda me ama Volta aqui pra nossa cama Vamos morrer de paixão Eu te encontrei Naquela noite Sozinha Você falou pra mim Fica aqui comigo E eu preciso de você Para comigo viver E eu preciso te amar Nosso amor Não pode acabar E eu cheguei e falei pra você Não faça isso comigo não Você feriu no meu peito Machucou e não tem jeito Dentro do meu coração E eu cheguei e não tem jeito Não faça isso comigo não Não faça isso comigo não E eu cheguei e não tem jeito E eu cheguei e falei pra você E eu cheguei e falei pra você Este sim faz a festa Com certeza E o contato é 992-47-6165 Com certeza estamos gravando aqui no estúdio Pro Music Nosso parceiro E o contato é 992-47-6165 E eu cheguei e não tem jeito E eu cheguei e não tem jeito Porque eu sempre te amo Porque eu te prometo Que amor não vai faltar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é o meu lugar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é onde eu quero estar E dizer seu amor Já não dá pra mim Ficar sem você é tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Mas eu preciso tanto de você amor Volta pra casa bem completa nosso lar Porque eu te prometo Que eu te prometo Que amor não vai faltar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é o meu lugar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é onde eu quero estar É sucesso no hotel Rosão, bancada louca Estúdio, promenço Que você é seu amor Já não dá pra mim Ficar sem você é tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Mas eu preciso tanto de você amor Volta pra casa bem completa nosso lar Que eu te prometo Que amor não vai faltar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é o meu lugar Porque em seus braços é onde eu quero estar Porque em seus braços é onde eu quero estar Porque ser seu amor Já não dá pra mim Ficar sem você é tão ruim Sei que a gente brigou Você não perdoou Mas eu preciso tanto de você amor Volta pra casa bem completa nosso lar Que eu te prometo que amor não vai faltar Porque eu sempre te amei E sempre vou te amar Porque em seus braços é o meu lugar Porque em seus braços é onde eu quero estar E também vou te amar Pra nossa cabecinha Bala só o cabecinha Bala só o rosão Bancada louca Isso sim, cintadão Estúdio, pro miozChrist Tchau, tchau